Música Outro dia estou andando com esse rio do céu Mas tudo que tá no rio do rio E que a soledão, a pretensão de quem fica E escondido, fazendo pintar Outro dia tem a hora da sessão e tudo já Só entende quem amora Guarabão, vora! Tanto que vem por um fim Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo acordar E a gente dormir O mundo inteiro acordar E a gente dormir O mundo inteiro acordar E a gente dormir O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo mundo acordar E a gente dormir E a gente dormir Ei! Uh! Uh! Todo dia é digno, o fenômeno do amor Ah, essa é a vida que eu quis Tanto um tempo pronto vagado, uma hora que outra vir Vai bem dos seus caminhos Nadando toda a gente, só pra exercer Ah, todos nós nos sentimos E desde presentes seus dias, o dia nasceu feliz E o dia mais feliz, o mundo inteiro acordar E a gente dormir, dormir E o dia nasceu feliz, essa é a vida que eu quis O mundo acordar, antes de dormir E o dia nasceu feliz, essa é a vida que eu quis E o dia nasceu feliz, esse é o dia que eu quis Obrigado. Viva casu, viva o rock, viva a música boa.